E o bambu? Chegamos no salão do café, tu. Barulho seco da minha mão batendo, né? Olha aqui agora. Olha a grossura desses troncos lá na copa. A sensação de você estar dentro da árvore, olha isso. A mão pode ir aqui na pedra pra dar o apoio e fazer a passagem. Pra virar um gato. Aqui pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé esquerdo. E vai, né? Aqui, turma, não é um lugar que você tá andando em porcelanato, que você anda pohão pra riba, é pohão pro chão. Tá marcadinho, ó. Ah, mas tá bom. Ah, mas não paro mesmo. Olha aqui, o tanto que tá babado e empoeirado. Bom dia, bom dia, mandiocada. Turma, dia começando aqui com gambiarra e com definição do serviço que nós vamos fazer. Já temperei gasolina, tirei gasolina do fusquinha, temperei, troquei a roçadeira. Troquei a roçadeira, não. Troquei da lâmina pro nylon, porque nós vamos fazer a limpeza, turma, das trilhas. Eu comentei no vídeo de ontem, que uma das coisas que eu já tô preparando aqui pra gente, desde quando eu cheguei também, é essa trilha pra poder fazer uma trilha guiada. Não é intenção minha e não vai ser assim. Chegar aqui, ah, pega por aqui, você vai pegar tal trilha. Vai andar junto comigo. Porque, turma, aqui além do risco, tem, eu acho, que a intenção do como eu me vejo, do como eu vejo esse espaço que eu vim habitar, que durante a minha vida, no papel, é meu. Mas não cabe isso aqui tudo no caixão, não. Não vai comigo, não, turma. É mandiocada, de coração mesmo, a minha intenção, no tempo que eu estiver habitando aqui, é com muito amor, com muito respeito, compartilhar com as vidas que estão vivendo aqui dentro. E, turma, o que nós vamos aprontar, então? Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês, porque eu fiz uma gambiarra pra nós testar aqui hoje. Ih, faça zoom desse trem. Turma, aqui na mochila já tá gasolina, tripézinho pendurado, facão vai junto com nós aqui também. Criançada tá na loucura. Turma, aqui, ó, botei o nylon, tirei a lâmina, e olha essa gambiarra que eu prontei aqui com fita crepe. Vai durar? Não vai durar? Quanto tempo vai durar também? Não sei, mas eu vou encaixar o seijo, tipo aqui, assim, ó. Na hora que não é pra fazer o serviço do roçadão, vocês vão ficar presos aqui, né, vamos ver se vai ficar bom. Turma, é o único jeito, tá testando. Provisório, fiz com fita crepe mesmo, porque aquela alavanquinha ali de segurar da roçadeira, eu praticamente não uso ela, eu pego no arco ali e vai que vai. Vamos ver como é que vai ficar esse teste, turma. E mandiocada, além de tudo, nós vamos passar na bombinha d'água pra tirar a mangueira de sucção, ver se tem algum problema de entupimento ali nesse começo. E eu tô levando também aqui o adaptador e o vé da rosca, porque lá na bombinha, a sucção, ela tá saindo com o joelho, aí a mangueira tá passando pela portinhola que a gente fez no tambor. Eu quero que ele desça por dentro do furinho. Lá eu mostro pra vocês certinho, que é com esse adaptador, né, vão conseguir fazer isso. E, turma, é o seguinte, deixa eu pensar aqui que eu vou adiantar do meu lado. Em vez de pegar a roçadeira só lá na trilha, que vai ser só pra poder manter a trilha baixinha, turma, nós vamos usar pouca roçadeira mesmo. Eu vou começar já daqui, roçando o pedacinho da subida aqui, já aproveitar a subida, turma. Tem um monte de matinho subindo, crescendo, que não é pra ficar, e já dá a limpada, uma espaiada, aquela paia do bambu ali também, porque na subidinha aqui é a paia de bambu. Pizou, escorregou, pra não falar outra coisa. E o bambu! Vamos trabalhar, turma. Oh, oh, oh. É, acho que não vai dar muito certo, não. A vibração vai derrubar vocês. Vai encaixar no dedinho, ó. Vamos ver. Ah, a vibração derruba o celular, como é que eu vou prender vocês aí? Espera aí, Mãe Tio Cato, que eu vou ver se eu acho um pedacinho de pau aqui. Bambuzinho, bem fininho que eu precisava. Resistente, porém fino. Acho que é muito. Não vai encaixar no vãozinho. Ah, só quebrou do jeitinho que eu precisava. Tudo bem? Hum. Ai, turma, eu acho que tem esse pedacinho de bambu aqui, ó. Eu vou resolver. Ih. Bambu engerba, mas não quebra. Quebra não, fiote. Preciso de você me ajudando agora. Tá quase. Encaixa aí, filho. Vai. Vai. Solou um pouquinho. Não foi. Espera aí, turma. Agora acho que vai. Ah, quebrou o bambu. Olha o lasqueiro. Turma, deixa eu tirar o seis para explicar o que eu estou tentando fazer. Aqui, ó. Na hora que encaixa, eu estou tentando enfiar o bambuzinho travado aqui, assim, ó. Ih, pegando em cima dos dois e segurando, porque na vibração da roçadeira está desencaixando aqui debaixo. Hum. Se eu tirar a capinha do celular, dá certo. Mais uma tentativa. Passando aqui. E foi para lá embaixo. Foi. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Quase quebrou o bambu de novo. Um lasqueiro. Vai encaixar o bambu, quebrou. Ah, que sacanagem. Turma, eu vou tentar travar o seis. Pelo menos, só embaixo. Acho que já vai ser o suficiente. Aí é só fazer um teste para nós saber. Vamos. Porque esse aqui está mais grossinho. Eu acho que vai ser melhor. É muita gambiarra. Ah, lasqueira. Oh, turma. Eu acho que eu descobri um jeito de fazer. Aí. Agora acho que eu travei o seis. Está filmando? Está filmando. Vamos ver se vai dar certo esse trem agora. Opa. Derrubei aqui. Deixa eu ver se não caiu o Vé da Rosca. Cadê? Trena. Vé da Rosca. Está aqui dentro. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos junto comigo, deixa eu botar os EPI aqui certinho e vamos para lá. Não dá para cansar de mostrar ela. Olha, essa peroba é a coisa mais maravilhosa de linda. Olha isso aqui, olha para arriba dela. Olha, foca lá nela, filho. Olha que coisa mais maravilhosa, turma. E mandiocada, chegamos aqui nas Três Marias já no Salão do Café. Essa é a Senhora Peroba, Senhora Paineira, Senhora Paudalho. Turma, as Três Marias, a trilha. Vim marcando, turma, a trilha é onde a gente sempre passou. Porém, passando a roçadeira, deixando sem matinho e dando uma espalhada na folha, fica marcado de uma forma onde, quando a gente vier, é para andar realmente em filinha indiana. Não é para ficar cada um pisoteando um canto, não. A trilha é ela, o caminho que nós vamos fazer. Chegou aqui, por exemplo, tem um espaço para a gente poder ficar junto, conversar sobre ali embaixo nas Três Marias, como é na Caverna da Pedra Rachada. Turma, uma das coisas que eu não quero realmente aqui é esse zanzano, trilhas diversas, onde você pega, tipo, três pessoas caminhando, cada uma numa trilhinha diferente. Turma, vai pisotear e tem muita planta que vem crescendo que eu não quero que pisoteia. Tem muita samambainha também no caminho, muita bromelinha, sabe? Até cogumelinho que vem saindo algumas espécies, que não é para pisotear mesmo. Então, turma, durante a trilha, a minha intenção já fica, se você tem esse interesse de estar aqui junto com a gente, durante a caminhada em fila indiana. É mais seguro, é mais, acho que seguro para nós, quem estiver aqui caminhando, como para o ambiente, para as outras vidas que estão vivendo aqui também. E, turma, por que é importante desse mapeamento? Tem um ponto aqui, chegando no salão do café, que dá para perceber que é um buraco. Porém, fez o emaranhar o de raiz, você pisa, está extremamente fofo. Se a raiz romper, pode afundar o pé no buraco, dar uma torção, ou até algo mais sério, como uma fratura mesmo. Então, ali, nós vamos colocar uma pedra e lá embaixo, no salão do café, eu estou avaliando um jeitinho lá, de tentar montar uma mesinha, para poder botar um cafezinho e servir um café aqui no futuro mesmo. Turma, estamos aqui, saímos, estamos do lado da peroba. Nossa, essa árvore é bonita demais da conta, você está maluco, turma. É quatro metros de circunferência. Fiz aqui, ela é muito grande. Ela deve dar uns 30 metros de altura, turma, no total. Mas, enfim, subimos a trilha, passamos ali embaixo nas duas marias, na paineira e no pau d'alho, chegamos na perabona, segue a trilha para o salão do café. Aqui, já não é um ponto onde não pode pisar. Então, vai ter marcação de que aqui não é um espaço para poder ir para lá. Aqui também, na trilha, chegou no pé dessa árvore, turma. Espeço daqui, olha. Mas você pisa aqui. Olha isso aqui, turma. Olha esse ponto aqui, principalmente. Olha isso. Turma, eu vou tentar filmar de baixo, vocês veem o tanto que é abaixo. Quando eu começo a avaliar, tem um vão de buraco, uma pedra apoiada aqui. Vou tentar dar o zoom nessa pedra. Aqui, tem uma pedra embaixo da árvore, turma, da raiz. Provavelmente, aqui é um vão. Se essa raiz se romper, afunda o pé. Turma, aqui nós vamos apoiar uma pedra maior, que eu vou pegar dentro do salão do café aqui, olha. Descemos para o salãozinho do café, no meio dos cafezinhos. Aqui o degrau onde que eu prensei essa unha, que está roxa até hoje. E, olha, chegamos no salão do café, turma. Aqui, mandiocada, eu vou catar uma pedra para a gente colocá-la naquela base. E eu estava olhando, essa pedra aqui, olha. Ela não é tão espessa. Talvez eu consiga dar o leve de levantar essa base e apoiar outras pedras embaixo dela, para nivelar. Ela vira uma mesinha, turma. Mas é o seguinte, eu preciso carcar a mão ali e testar. Que tanto de força que eu tenho que fazer para levantar ela ali. Então é o seguinte aqui, olha. Como eu deixei o tripézinho lá, mandiocada, para não ficar estrovando no caminho, eu vou botar a roçadeira aqui. Ih, mas não vai ficar legal não. Tem que dar um jeito de levantar a base dela, a ponta dela. Ih, não vai ficar legal de jeito nenhum. Aí, aqui melhorou. Aqui eu já consigo usar a roçadeira como tripé. Turma, eu vou precisar das duas mãos para arrastar a pedra, para levar ali naquele ponto da raiz. Vou deixar aqui assim mais inclinadinho. Olha a canelinha, bom dia. E aí eu vou ali pegar essa pedra, só apoiá-la lá. E aí volto aqui para a gente ver se consegue levantar aquela pedra maior ali e fazer a mesinha. Turma, finalizei aqui no pedacinho do salão de café o que eu queria. Está ali a Maria Peroba. Turma, depois nós vamos ali que eu quero mostrar um trem que nós já tínhamos visto ali na base dela. E eu estou vendo lá no topo também. Mas antes de ir ali, ali em cima na ida eu mostro onde eu botei a pedra lá. Aqui, turma, fiz outro degrauzinho. E no acesso aqui agora do salão do café, eu fiz a trilha passando por aqui. Subiu aqui o degrau certinho, firminho, entrou na parte mais nivelada para pegar a trilha que nós vamos para o portal, para a caverna da passagem, para o Vale das Gigantes. E aqui, turma, esse bitelão dessa pedra, ela é mais chapadinha, mais plana um pouco no topo. Eu fiz ela como se fosse um lugar de apoio para a gente poder botar a garrafinha de café aqui, os copinhos e nós tomar um cafezinho passado na hora com um cafezinho especial aqui no salão do café. Turma, eu tenho umas ideias de produtores que eu sei que tem um café, não só o café especial, sabe? Mas a lida, o como trata o cafezal, vai muito amor envolvido junto. Eu vou mandar mensagem para ver se tem interesse de deixar um pacotinho de café com nós para tomar aqui no salão do café. Enquanto os cafezinhos aqui da Itaçu, da frente do salão do café, não produzem e a gente consegue servir o cafezinho daqui. Mas eu quero servir um cafezinho aqui de Pedralva, com produtoras e produtores que estão realmente, eu acho, nesse vínculo de produzir, sim, tirar seu sustento, mas com respeito, sabe? Enfim, turma, vamos ali para eu poder mostrar a pedra e nós vamos nas Três Marias, turma, porque é o seguinte, mandiocada, eu sempre comentei sobre a Itaçu, falando das árvores aqui, turma. Mandiocada, numa mata como essa, você tem um docel já muito elevado, como essa Maria Peroba, a perobona aqui, 4 metros de circunferência, uns 30 metros a 25 metros de altura. Turma, é uma bitela de uma peroba. Com o tempo, se você olhar daqui de baixo, dá para ver que ela se destaca, a grossura do tronco perto das outras árvores. A copa é ela lá em cima, toda lindona. Turma, com o tempo, essa planta vai abortar um galho ou outro, por comunicação entre as raízes mesmo. Quando eu falo de abortar, turma, vai cair um galho ou outro dela mesmo, nessa queda do galho, abre clareira, abre espaço de luz para as plantas mais jovens poder crescer também e vir tomando conta. Faz parte do processo, turma. Então, eu sei que futuramente, não sei quando, não é impossível saber, nem quero saber isso, não quero controlar a vida dela. Mas, turma, vai ter um galho ou outro que vai cair e vai me dar madeira da melhor qualidade para eu poder usar aqui dentro do terreno, sem precisar derrubar uma árvore. E aí, olhando para essa peroba, para quem lembra, turma, quando eu recebi meus primos aqui, o Pedro, meu primo, filho de Tinani, ainda olhou para o Alda Peroba e falou, Timboto, tem um galho lá que parece que quebrou faz muito tempo, tem um toco, só um pedaço do galho lá no topo. Falei, se ele não está lá, ele está aqui para baixo. A gente achou ele lá no pé da paineira, um galho que, a princípio, você olha para ele, parece que está podre. O ciaói está tudo decomposto, cheio de musgo. Olha, turma, só para levantar o toquinho de lá, vocês não têm ideia da força que eu fiz. O cerne está 100%. E essa peroba, turma, olhando daqui, arrumando, olha lá em cima, na bifurcação da copa principal dela. Eu vou puxar um zoom lá. Olha isso aqui, turma. Foca aqui, trem. Vou dar um brilhinho maior. Mas aqui no tronco dela, já tem uma broca. Não sei se é broca, alguma coisa que dá para ver que ela perdeu a casca. Aqui no celular, turma, vai ser difícil te mostrar. Ah, até que pegou aqui, esse risquinho preto aqui, parece ser um trinco num galho começando a se formar ali. Turma, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, não sei quanto tempo, ou daqui a pouquinho mesmo, essa árvore, perto da idade dela, ela vai soltar madeira e vai disponibilizar madeira para ser usada aqui dentro do terreno. Quem sabe até na construção da casa, não sabe. Mas enfim, turma, vamos ali nela que eu vou mostrar a base dela. Eu acho que foi o Rafa que viu isso na casca dela ali, mas vamos ali. Deixa eu virar a câmera que a gente segue a trilha junto, ó. Degrãozinho novo, bonitinho, pisou nele aqui. Aqui em cima, aonde eu falei que estava, eu coloquei essa pedra maior. Ela é comprida, turma. Eu desci ela até sentir que ela encostou numa outra pedra lá embaixo. Encostou, vim colocando essa aqui, fazendo apoio como um todo. Vira pisada, sem risco de pisar num buraco. Muito mais seguro. E, turma, estamos aqui no pé da peroba. O galho que quebrou é para o lado de pada. Aqui vai dar para ver ele, ó. Hum, vãozinho aqui. Aqui a ponta, esse pedaço que eu estou filmando, turma, é a ponta de um galho que tinha quebrado, que foi o que o Pedro viu. O galho está apoiado ali embaixo, no pé da paineira, podre. Depois eu filmo ele lá na descida. E olha isso aqui, turma, que eu acho que foi o que o Rafa viu. Parece ser tipo um copim que está comendo. A casca dela está dando para ver o cerne dela aqui lá no meio, ó. Quer ver? Vou dar um zoom. Olha isso aqui. Isso aqui é o cerne da peroba, turma. E aí você usa a própria casca para ver. Olha isso aqui, ó. A casca dela é dura, turma. Barulho seco da minha mão batendo, né? Olha aqui agora. Turma, tem alguma coisa que está interferindo na vida dessa peroba? É o ciclo natural. E eu não vou interferir, por exemplo, vir com um produto químico e aplicar aqui nela, não. Vou nada. Deixa ela aí, a copa, igual eu comentei. Olhando para ela, turma. Deixa eu ir com cuidado aqui, porque aqui é um ponto que tem buracos nessas pedras. Olha isso aqui, turma. A copa dela é extremamente maravilhosa. É muito linda. E é muito grande. Olha a grossura desses troncos lá na copa. E aqui, turma, ó, aonde está a broca que eu vi ali nela agora, olha. É bem provável que esse galho aqui, ó, da copa, seja o galho que vai ser abortado. Turma do céu, é madeira para mais de metro. Vou falar para vocês. Você está maluco? Se aquilo ali cair mesmo, turma, aonde é coisa que eu torço? É para não estar nem eu, nem outros bichos aqui debaixo, porque, ó, vai ser uma pancada. E, turma, é o seguinte, vamos voltar ali, que nós vamos pegar ali agora do Salão do Café e entrar aqui na Caverna da Passagem, no Portal, e vamos ver se a gente já vai lá para a parte de baixo também do Vale dos Gigantes. Bora lá continuar o serviço. Mandiocada, chegamos aqui no Portal. Salão do Café está aqui embaixo, ó. Larguei o chapelinho lá. E, a partir daqui, turma, roçadeira também fica. A gente vai só com o facãozinho mesmo para marcar o lugar de passagem. Já tem marcado, na verdade, né, o caminho que a gente faz. Mas, ó, Portal aqui embaixo e o Vale dos Gigantes está continuando a descida aqui. Porém, nós não vamos descer por aqui. Nós vamos pelo caminho que a gente tem feito, que é pela passagem, para chegar na Caverna da Passagem. Embaixo aqui da raiz, turma. Já entrei com a roçadeira, dei uma limpadinha nesse pedacinho aqui também, que agora a gente vai entrar aqui por debaixo das raízes para sair lá na Caverna da Passagem. Turma, deixa eu ir olhando bem como está. Está bem limpinho. Sem risco de bicho. Turma, eu sempre olho com muito cuidado aqui, porque tempo, você fica um tempo sem passar. De um dia para o outro, pode ter até uma caixa de marimbondo que se formou embaixo do raiz dessa figueira aqui. Então, turma, tem que ter esse cuidado mesmo, passar com cuidado. E eu estou verificando também pontos, igual esse aqui, ó. Está mais longe um pouquinho, mas pontos... Cadê? Ih, não vai focar tão fácil aqui nele, não, nesse cipó. Esse cipó aqui, turma, olha. Olha o tamanho dos espinhos, que é o cipó agulha. Porém, aqui é um lugar onde não leva a mão nele. Então, não vou mexer, ele vai ficar quietinho ali. Vai continuar a passagem do jeitinho que está. Hum, deixa eu passar a perna para frente. Ai, o que é mais fácil para eu passar? Meu 1,95m não me permite passar tão fácil assim, não. Olha que espetáculo. Esse pedacinho aqui é até gostoso de passar aqui, turma. A sensação de você estar dentro da árvore, olha isso. É igual a na figueira rachada. Eita lasqueira, um lugarzinho. Charmoso demais da conta, viu? Turma, vou limpar com a mão mesmo o pedacinho da trilha, onde é a passagem, para ficar bem marcado. Ter certeza também que não tem espinho no chão, para onde que muitas vezes a gente vai ter que passar aqui. Com vocês, quem vier aqui para a trilha. Como já foi as pessoas que vieram e fizeram essa trilha comigo, a gente tem que passar aqui assim, de quatro. Aí leva a mão no chão, tem um cipó de espinho, alguma coisa que está caído no chão. Afunda um espinhão na mão ainda. Ai, passou. Passou. Passou um avião. Ai, passamos. Aí, turma, já fica mais limpinho. Dá para ver a passagem. E bora continuar, turma. Aqui é um lugar, aonde eu estou pensando em melhorar essa subida. Porque para mim, que sou grande, é fácil vir aqui, pisar e subir. Mas isso aqui é solto, ó. É folhada que está por cima. Ai, turma, parece ter só um cipózinho aqui embaixo, segurando ela. Olha como é que forma uma camada de terra e raiz. Olha isso aqui. Isso aqui vai ficar desse jeito aqui. Eu não vou tirar o cipózinho aqui, não, filha. Vai fazer essa passagem pisando aqui. É isso que eu estou falando, turma. Para mim, aqui é fácil, ó. Erguer o pé e trazer aqui em cima. Mas tem gente que é bem mais baixo que eu, que não vai dar conta de fazer isso aqui, não. Aqui é um ponto onde eu tenho que melhorar, estudar o como melhorar esse acessinho por aqui. Eu não quero abrir e cortar aquele cipózinho lá de lá, não, turma. Eu não vou fazer. Então vai ser por aqui. Nem que seja para eu fazer um degrau improvisado aí. Isso aqui depois eu vejo. Turma, daqui em diante... Eu acho que ia ser melhor com a roçadeira mesmo, viu? Para tirar os que estão rebrotando pequenininhos. Vamos por enquanto no facãozinho mesmo, que o foco vai ser olhar pontos de espinhos, de possível espinho e já vir eliminando também para não ter esse risco de meter a mão em cima de um cipózão agulha. Olha, olha. Olha, olha aí ela começando a crescer aqui. Aqui é esse cipózinho cheio de espinho. Bom, turma, aqui como eu já tinha feito a limpeza, olha, o restante de cipó agulha aqui lotado de espinha. Para, pelo menos, tirar os espinhos dele eu vou tirar. Jogar ele para trás desse aqui. Aí, fica para trás desse pezinho de café. Você não fica no caminho, não tem risco de ninguém enfiar a mão. E se levar a mão aí é lambido demais. Não está no caminho. Chegamos na caverna da passagem. Aqui, mandiocada, na caverna da passagem não vai ter muito o que fazer. Esse pedacinho aqui, olha, é equilíbrio mesmo. Andar, não se equilibrando, né, mas com muito cuidado porque tem vários buracos de pedra sobre pedra mesmo. Então, pisar nas pedras maiores para seguir o caminho e vir para a passagem, que é aqui. Turma, aqui que eu estou pensando em ver se eu acho uma pedra que eu consiga encaixar nesse buraco aqui, olha. Que eu soltando ela aqui dentro, ela fica um ponto de pisada. Pisou aqui, pisou lá, leva o pé lá naquela pisada. Deixa eu achar aqui, turma. Por enquanto, eu vou deixar vocês apoiadinhos e me tacando aqui. Turma, passagem aqui ficou espetacular. Consegui movimentar algumas pedras. Aqui, nivelei para ser o ponto de pisada. Quer ver? Deixa eu guardar o facão aqui de uma vez, turma. Que aí já segue o caminho para frente. Aí, aqui, vamos voltar todo o caminho e vamos descer para a caverna da pedra rachada. Degrauzinho bem feitinho, ficou tudo bem apoiado. Chegou aqui, que era a parte que estava com buraco. Apoiei esse lajão aqui em cima. Está bem prensado, travado, turma. Pisou. Essa pedra serve de escouro para descer o pé um e pisar no degrau novo que eu fiz aqui, ó. E daqui para cá, já tem uma pedra bem assentadinha aqui. A mão pode ir aqui na pedra para dar o apoio e fazer a passagem. Turma, ficou bem arrumadinho ali dentro. Aqui é um ponto que eu estou querendo mexer, turma. Para fazer, talvez, uma pisada aqui, ó. Uma pisada aqui, que você venha para cá. Em vez de passar aqui, que por conta da inclinação da parede, você tem que fazer assim, ó. Para poder dar a pisada lá, ó. Porque não dá para fazer o corpo reto. Você apoia na parede. Aqui que eu estou pensando, turma. Se eu consigo botar uma pedra maior zona aqui, a ponto dela virar uma pisada e o degrau ser aqui, ó. Para mim, mandiocada, é o que eu sempre falei, turma. Espírito espetáculo, ó. Para mim, tranquilo. Mas é um degrau que vai ficar muito alto. E é um degrau, realmente, para subir e descer. Mas, turma, vai ficar dessa forma. Tem que ter, eu acho, também, essa parte de... Não pode ser tão facinho assim, não, turma. A gente está andando no meio da mata. Não é para fazer degrau, tudo bonitinho, arrumadinho, não. E, mandiocada, aqui, ó. É um ponto que nós vamos ter que melhorar. Não aqui, aqui dá para descer. Mas, ali, depois daquela pedra. Que a descidinha ali é mais chatinha de conseguir. Não tem muita pedra solta também, ó. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Essa pedra aqui, eu posso tirá-la daqui. Vai ficar melhor sem ela. Ih, foi, equilibrou. Vai. Pronto. Deixa eu ver se vai dar uma pisada boa ou estranha aqui. Dá uma pisada aqui, turma. Só que eu vou precisar passar uma pedra embaixo dela para poder travar essa aí. Esse pó também, se eu conseguir... É, está enraizado. Esse aqui que eu vou movimentar só então, porque está solto. Abriu a passagem. Aqui deu um ponto de pisada, legal. Esse se pó para não enroscar no pé, passei por debaixo da pedra. Aí. Esse aqui enrosca junto com os outros para sair do caminho. Boa. Essa pedra aqui que eu não fiquei confortável. Se não pisar nela, está com risco dela sair do lugar. Ainda tem esse risco. Eu vou tirar ela e jogar ela ali para frente. Turma, vamos descer aqui no Vale dos Gigantes. Tirei a pedra que estava aqui, turma. E apoiei ela ali. Gavião gato. Ela estava apoiada de um jeito, movimentando, que ficou melhor a descida. Então desceu aqui, vindo de dentro da passagem. Olha, as pisadas estão boas. Vindo aqui a pisada, desceu bonitinho, outra pisada, desceu aqui, outra, opa, essa pedra aqui movimentou. Olha, não gostei. Ajeita. Talvez um chutinho de cá. Deixa eu ver. Ainda está movimentando muito. Não gostei dessa pisada aqui, não. E agora, oh, lasqueira. Agora caga na mão e joga fora. E agora, caga na mão e joga fora. Está tudo móvel, essas daqui. Elas não estão tão bem encaixadas. É por isso. Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou para vocês? E aí, qual que eu derruba o celular? E aí, qual que eu derruba? Turma, voltei aqui atrás na passagem para mostrar o que eu fiz de caminho aqui. Resolvi, turma, passagem por baixo mesmo. Então, mão aqui, desce o pezinho, que vai ficar melhor realmente para fazer a passagem mais seguro. E daqui, olha o caminho pronto, turma. Só vim ajeitando as pedras mesmo. Essa aqui, botei uma lajona de pedra para fazer uma pisada. outra pisadinha que vai descer para o degrau daqui, daqui para cá. E esse pedaço que eu tenho que tomar um cuidado maior com o pessoal, porque, turma, tem que passar dessa pedra para de lá. E chegou aqui, tem que sentar na pedra e descer escorregando. Eu precisava formar um degrau aqui embaixo, alguma coisa que facilite a descida. Porque, olha aqui, turma, eu vou ir comigo, mandio cara, tentar filmar o mais longe possível. Porém, que eu vou roscar a mão no cipó. Mas, olha, pisou aqui. Daqui, até para mim que sou comprido, eu agacho e dou conta de descer o pé. Mas, turma, não é o caminho mais fácil. Então, talvez, aqui eu preciso montar um degrau. Olha, turma, eu vou montar assim mesmo. Desce um por um no colinho mesmo. E aqui, turma, só amarrei o cipó prendendo um no outro aqui para liberar a passagem e estamos embaixo do portal, turma. Daqui, olha, vai ser um ponto de pisada para poder vir para cá e sair debaixo do portal. Turma, esse cantinho aqui é lindo demais da copa. Espia isso. Essa parte aqui debaixo do portal é muito bonito. Na mão de jocada é o seguinte, acabei de olhar no relógio aqui no celular, são meio dia, turma. Aí é a hora de almoçar, não tenho o que fazer mesmo não, tenho que preparar. Acho que eu vou fazer algo mais rápido mesmo, turma, para logo na sequência a gente já voltar para cá e continuar esse serviço de manter essa trilha bem marcadinha para ser o ponto de passagem nosso mesmo. Porque daqui para lá, aqui a gente está no portal, embaixo do portal. Então, turma, ali embaixo a gente passa da raiz, dá a volta lá por trás, passa dentro da caverna da passagem que sai ali e aí sai aqui embaixo do portal. Daqui para lá, turma, vale das gigantes. Aí a trilha vai descer por aqui, faz o contorno e vai lá para enfiar no meio do vale das gigantes e lá para dentro junto com as gigantescas que tem aqui, turma. Esse cantinho também é muito mágico. Porém, turma, se você olhar aqui, vou virar a câmera de novo, tem muito matinho mesmo, mudas de árvores crescendo, a mata, apesar de ter um docel alto e ficar mais baixinho aqui no rasteiro, né? Turma, tem coisa que eu não de estar a trilha que eu não quero que pisa, turma. Eu estou acostumado, então eu passo tomando esse cuidado de não pisar, de não tacar a mão no cipó que tem musgo para não tirar esse musguinho mesmo. Turma, talvez aqui eu vim definindo os melhores pontos de passagem tanto por segurança de quem vier aqui quanto por segurança igual eu falei de tudo que está vivendo aqui já. Então, turma, é o seguinte, já que não é vorta, mandiocada, que agora tem jeito não. Olha que coisa mais linda. Agora nós vamos descer lá para comer, turma, que eu estou varadão de fome mesmo. Vamos voltar por aqui mesmo, turma, passando pelo portal, pela caverna da passagem, que é bom que eu vou testando o caminho e tem que pegar as ferramentas, a roçadeira está ali para cima também ainda, os pelinhos. Bora lá, turma. Vamos voltar junto comigo aqui filmando. Saímos de volta na roçadeira, turma. Aqui, ó, é a parte de cima do portal, a gente estava ali embaixo agora. Onde eu quero? é o seguinte, catar a roçadeira os trens aqui, chapelinho no meio do caminho que está aqui no Salão do Café, lá na caverna da Pedra Rachada, catar o Niprias, como é que chama? Sumiu o nome, o Vé da Rosca que eu deixei lá os trens. E bora descer, turma. Uh, cansa, mandioca, dá a copa da perola. Olha o bicho bonito, viu? Turma, tinha uma dívida com vocês aqui, ó, no pé da paineira que eu falei que eu ia mostrar. Aqui, mandiocada, foi da onde o Pedro viu, aí eu não vou conseguir ver ele daqui, vamos dar uma subidinha que eu consigo mostrar. Foi da onde o Pedro viu o galho quebrado, pô, está no meio da copada, isso aqui, aqui eu saí no buraquinho da copa para conseguir filmar ele, aqui, a ponta do galho quebrado aqui, turma. O Pedro viu isso aqui e falou, Timbo, tu tem um galho que quebrou ali, aí nós aqui descemos, vim olhando direitinho o trem, aqui ele aqui, turma, ele estava apoiado aqui nesse cipó, está até a marca do apoio dele aqui ainda, ó, e olha aqui, que espetáculo, turma, o cerno desse pedaço da peroba, olha, vai estar um porrete ainda, turma, isso aqui dá para usar como até esteio, ele tem mais de 3 metros de altura, mais ou menos, mais de 3 também não, uns 2,5 e tem, com o portal vai dar certo, enfim, mongiocada, bora continuar a descida, que eu fiquei devendo essa, falei para vocês que quando a gente chegasse aqui no Marinho Paineira, eu ia mostrar esse toco da peroba aqui para vocês, você vai, parece, está podre, mas só parece, é pesado para danar, turma, almoçado, bora voltar lá para o serviço, mongiocada, na hora que eu cheguei aqui, eu já vi aqui, está mancando, basta o zoom, o que vocês aprontaram, se aluxou a perna, ele está mancando da perninha direita, mas deitei ele, olhei, está tudo no lugar, fui sentindo a musculatura, em nenhum ponto ele tirou, ou seja, ele está com alguma dorzinha de ter pisado, provavelmente torceu a perna, porque olha, está vendo, perdeu o equilíbrio um pouco da perna, está doendo a perninha dele aqui, turma um pouco, que você vê que ele está andando, ele está tirando a perninha, agora ele está até pisando, ele não estava pisando, agora há pouco não, estava andando com a perninha levantadinha, deitei ele ali, movimentei a perninha dele, fiz uma massagem na musculatura, parece que está tudo bem, provavelmente na hora que a gente estava no serviço, loucurada, e aí machucou mesmo, e turma, agora para a tarde, serviço vai ser, facãozinho, e enxadão, enxadãozinho de mão, nossa, eu ia falar enxada de mão, enxadãozinho de mão, para alguns lugares, eu quero acertar um degrauzinho de pisada, e turma, eu vou levar esse trem aqui, que era o suporte para a brisa do Fusca, que quebrou o apoio dele aqui, porém, lá no meio do mato, ele vai servir de apoio, para manter equilíbrio celular, e não vai ficar aquele tramboio ainda pendurado, que como serviço, é no mexidão mesmo, vai mexer, turma, vai ser legal colocar um pouco mais afastado, aquele amarelinho, como está enroscando, vão entrar em lugar que tem esse pó, então eu prefiro não levar ele agora, a perninha levantando, está doendo a perninha ainda, se controla aí, tem um negocinho no seu rabo, se controla na loucura aí, para não machucar mais, e turma, para voltar para o serviço, eu vou levar isso aqui comigo, em alguns lugares, é uma podinha simples, para tirar um galho, que está no meio do caminho, coisinha fina, e antes de sair, para não perder o costume, uma florzinha do jambu, para nós ir mastigando, e ativar o corpo, bora lá para arriba, turma, pegar para trabalhar, turma, a água transbordando de novo, é realmente um fiapinho, um fiapinho, mas já está escorrendo de novo, um pouquinho da água, que está nascendo, e formando uma pocinha, para os bichos, poderem beber água outra vez, eu levei a máquina comigo, e descarreguei lá, turma, jaguatirica não pegou, do último dia para agora, dos vídeos anteriores, pegou foto da jaguatirica, eu vou colocar de novo, mantendo o vídeo, eu vi que tem bastante vídeo, agora eu preciso assistir um por um, depois aqui no vídeo, eu vou deixar, depois não, vou deixar aqui agora, enquanto eu armo, essa armadilha fotográfica de novo, eu vou deixar o que capturou, as novas capturas, dessa vez aqui na armadilha, porque olha, turma, passar a aranha de tudo quanto é espécie, eu vou deixar aqui, 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 Tchau. Turma, era só para colocar a armadilha fotográfica no lugar, mas eu não dou conta não. Já vim aqui, arrumei a chegadinha para os bichos poderem vir pisando na pedra e chegar no pocinho d'água ali. E, turma, por enquanto, no fluxo que está, está baixo, é começo da seca, mas para mim e para os bichos, está dando conta. Mas não vai dar conta porque, turma, está diminuindo muito rápido. Para quem está acompanhando o canal, turma, o fluxo d'água vem diminuindo, tipo, num mês ele caiu drasticamente. Estamos iniciando julho, então até lá para setembro que volta a chover, turma, Enfim, por enquanto, problema resolvido, tem para mim, tem para os bichos. Ali agora, a armadilha fotográfica pegando mais ou menos no nível d'água, para nós tentar filmar a lambida na água mesmo, turma. Eu quero ver a Jaguatirica vindo lá para tomar água, para pegar o videozinho. E, turma, eu mudei a estratégia, eu tinha colocado para tirar uma foto e vídeo. Dessa vez está só vídeo, para nós podermos usar o vídeo aqui mesmo. Enfim, turma, bora subir aqui na trilha, para nós continuar a limpeza da trilha, para receber vocês aqui com nós. Tchau, tchau, tchau. Fiz uma escadinha aqui na subida para as Três Marias, no que eu chamei aqui de escada de um pé só. Porque, turma, são pontos de pisagem, vamos dizer assim, para poder pisar mesmo. Onde eu dei uma leve planadinha mesmo, para não escorregar, por causa da parte índima. Então, aqui, ó, fica o ponto para botar o pé certinho. E eu aqui dei a passada errada, se for pensar. Aqui, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. E vai indo. Aqui, eu não vou tirar esse cipó, essa grossura, de jeito nenhum. Turma, ou pisa aqui, ou uma outra possibilidade. Aqui é um baita de um buraco. Eu só quero um pouco de terra que saiu daqui, ó. Outra possibilidade. Pisou aqui, a mão pode vir no cipó como corrimão. Que facilita a pisada aqui na pedra. Porque tem que passar o pé por cima do cipó. Para continuar a trilha. Que vem aqui e chega nas três marias que está ali em cima. Turma, pegar as ferramentas ali embaixo agora. E vamos continuar. Porque ali, na subidinha para as três marias, é outro ponto onde a gente vai fazer uns pontos de pis assim também na trilha. De pisagem para garantir que não escorrega. Porque, turma, vou com esse trem aqui na mão mesmo. Turma, escorrega mesmo. Não adianta mesmo, não. Ali, por ser muito íngreme, na hora que pisa, se for sapato ainda mais liso, escorrega mesmo. E aqui, turma, já que eu tenho que buscar a ferramenta, vamos junto. Tem que pisar com calcanhar. Dentro dos buraquinhos certinho, ó. Mas ficou o ponto de pisar sem ser risco. Que aqui a gente descia. Sabe quando você vai até assim? E de repente dá aquela saídinha, aquela deslizadinha. Chique demais da conta agora, mandio cara. Com o tempo, vai estabilizando esses pontos de degrau de pisagem. Bora lá para cima, turma. Continuar essa limpeza, essa limpeza, essa ajeitação da trilha lá lá para cima. Voltamos para as três marias. Maria Paineira, Maria Alho e Maria Peroba lá no fundão. E, turma, essa subidinha aqui, ó. É um pedacinho mais íngreme. E que, geralmente, a galera escorrega. O pé dá aquela deslizada mesmo. Aqui eu quero também fazer os pontos de pisa. E, turma, aqui, infelizmente, eu sei que nas trilhas aqui da Itaçu, não é um lugar com uma acessibilidade de 100%. Uma pessoa, por exemplo, um cadeirante ou com uma maior limitação de movimento, é mais complicado de conseguir fazer a trilha. Porém, turma, o simples fato de conseguir colocar esses pontos de pisada, futuramente vir fixando corrimão nos pontos mais íngreme, onde consegue ter um melhor acesso, pelo menos até lá no Salão do Café, é um lugar que eu quero tornar um pouco mais acessível, inclusive para receber pessoas que podem ter um pouco mais de dificuldade em movimentação. Então, talvez uma pessoa mais idosa ou até que tenha uma certa limitação de movimento, pelo menos não vai ser 100% acessível? Infelizmente, não. Não tem como. Mas, maior possibilidade de acessibilidade e diversidade de acessibilidade que eu consegui trazer para cá, eu quero fazer. Então, aos pouquinhos, a gente vai ajeitando tudo. Turma, acho que para receber, como eu falei, a maior diversidade de vidas humanas que possam vir aqui, eu acho que desfrutar um pouquinho também desse cantinho que é mágico. Eu venho trabalhando para a gente poder estar juntinho aqui, não só aqui nas partilhas, como aqui no presencial também. Então, turma, bora para lá. Isso aqui, turma, se poseira desde quando essa trilha aqui, eu cheguei aqui nas paineiras, vai continuar. Eu não vou tirar. Aqui, turma, não é um lugar que você está andando em porcelanato, que você anda olhando para arriba, é para olhar para o chão. Bom, aqui está pisando. Então, já hashtag fica a dica para quem vier. Turma, vamos para cá, ó. Deixa eu arranjar um jeitinho de encaixar vocês aqui. Aí, meu ouro. Vão ali para arriba, que eu vou fazer esses pontos de pisar. Turma, bora subir comigo, que até chegando ali na curva da paineira, já fiz os pontos de pisada. Turma, é bem simples. Eu, para mim, como eu falei, está muito tranquilo mesmo. Porém, aqui tem parte que eu ainda quero fazer um corrimãozinho depois. Olha, turma, eu vou ir filmando de novo meu pé ao mesmo tempo, ó. Pisada, pisada. E aqui, ó, já vira um corrimão. Aqui, mesmo esquema. Ponto de pisada, que essa pedra está firme. E aqui também já tudo sem espinho, sem esse risco, corrimão. E, ó, olha que espetáculo. Turma, aqui também, corrimão se for preciso, ó. Pode usar. Do lado de cá, pisadinha, adinha, adinha. Aqui já estamos na raiz da paineira, na base da raiz. Aqui, turma, é um ponto onde ficou mais estreitinho a passagem. Eu quero ver se eu subo um corrimãozinho, talvez ligando dessa arvrinha aqui de baixo, ó, até naquela arvrinha ali de cima. Já é o suficiente para ter um ponto de apoio. Para quem está vindo, pisou aqui, ó, ter esse ponto de apoio para ancorar mesmo. É o mesmo esquema, turma, tudo. Aonde você quiser levar a mão, não tem esse risco de espinho. Esse aqui é móvel, então não dá tanta segurança. E, turma, parei aqui, ó. Estou aqui, vamos continuar fazendo alguns pontos de pisada. Tem lugares que não vai precisar. Mas eu vou deixar, turma, de pertinho, para vocês verem como que eu estou fazendo isso. Porque, basicamente, turma, ó, entrar com o enxadãozinho meio inclinado, eu faço assim com ele mesmo, tirando o excesso do que está em cima, fazendo um ponto de pisada. Pelo menos o pé estabiliza melhor. Então, turma, quer ver? Onde que eu posso largar vocês? E, mas ficou o bichinho. Será que daqui dá certo? Porque daqui onde que eu estou, turma, aqui vai ser o próximo ponto de pisada. Então, ó, é bem rasinho mesmo. Opa, acho que a raiz maiorzinha aqui já contorna ela. E bate por baixo, ó, para tirar, basicamente, esse excessinho de raiz mais fina que está por cima. Tanto numa camadinha de raiz, ó, fininha mesmo, olha. Aqui, turma, já virou um ponto de pisada. Aprofundar mais um cadiquinho. Eu acho que não está filmando, né? Nada. Agora deve estar filmando. Ah, agora não está 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 filmando. Turma, estou com a ligeira impressão que eu cheguei num toco em decomposição da peroba Olha isso aqui, deixa eu ver se está filmando aí, tem um alarme tocando Turma, está vermelhinho esse pontinho aqui, eu acho que eu cheguei num toco da peroba em decomposição Olha que doideira, a casca da peroba mesmo, olha totalmente em decomposição Vai virar um pontinho de pisada, está fechado Turma, está ficando um degrauzinho perfeito para a subida Olha, super confortável mesmo Turma, agora é mais um aqui, nesse pedacinho E aí já está na parte mais plana ali de cima Uh, está indo, está indo Ô mandiocada, está saindo e está ficando um espetáculo a subidinha Estou quase lá na peroba, turma, espisa aqui Olha, eu vou descer isso aqui, peraí Vou colocar vocês nesse trancinho E fazer assim, ó Para vocês irem bem baixinho junto comigo Olha isso aqui, turma Aqui chegou Estamos no paudalho e na paineira Continuando a subida Aqui, turma, não tem muito o que fazer Deixa eu levar um enxadãozinho Tem que ser em cima da raiz, a pisa mesmo, ó Da raiz, vem para o degrau de cá Degrau de cá Degrau de cá Peguei casca da peroba, velha Tem mais caída para o chão, aí, turma E coloquei aqui também, ó Fica melhor A matéria orgânica vai assentando E, turma, aqui Duas possibilidades Ou vem por aqui, ó Onde eu deixei a mochilinha E sobe Aí tem que sentar aqui na raiz da peroba mesmo E passar a perna pela de lá Ou Para quem tem mais destreza E é bom para treinar equilíbrio, turma Isso aqui realmente, ó Usando os vãozinhos de raiz Aqui, botando o pé, ó Para fazer a subida Turma, os pisa aqui E aí chegou nesse pedacinho Até ali em cima na peroba Que eu vou vir, turma Tirando um pouco de terra daqui E jogando para baixo Daqui e jogando para baixo Para nivelar um pouco mais Porque aqui está com inclinação Como se fosse para cá, ó Já vai melhorar um pouquinho a inclinação desse trem Bom, turma, a trilha está ficando Um espetáculo E eu que estou andando aqui nela No pisado dela mesmo Ô turma Está muito bom mesmo De verdade Deixa eu ver um esquema aqui Aqui vai ficar bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora é deixar Ixi, desenroscar vocês daqui Que vocês estavam enroscados aqui, ó Mas turma, espiga que espetáculo Agora de verdade, turma É deixar com o tempo Com a pisada, né A gente usando o espaço Usando a trilha Vai ficar tudo assentadinho, turma Sem tirar a raiz Um nada Fazendo os contornos Todos Ô turma Ficou espetacularmente chique Olha isso aqui Ó O nó Está muito fácil De subir, turma Fia Fácil para mim, né Olhando para a minha locomoção Aqui Minha mobilidade Mas turma Espia aqui Está marcadinho Ó Ó turma Ficou espetacular E na par da manhã A gente já tinha feito Aqui até lá No Vale dos Gigantes Então daqui para frente Está pronto, turma Agora, mandiocada Deixa eu tirar o celular Desse trem aqui Uma das coisas Que eu preciso fazer É tirar as medidas Trazer bambu Para fazer corrimão Pelo que eu senti aqui, turma O mais provável É que eu faça corrimão Só lá embaixo No pé da paineira Que é onde vai precisado Um pouco mais Mas enfim, turma Deixa eu fazer um xixizinho E ver as horas aqui Porque, turma O sol já está indo embora Eu tenho que tomar banho ainda Deixa eu ver os trem aqui E eu já volto Que não é vão descer Esca... Ah Descer a trilha Eu ia falar Escaminho juntinho Escaminho também Também serve Turma, fiz o mesmo esquema De colocar os seis presos No trenzinho aqui Mandiocada Já são cinco e cinco Na verdade Eu falei quase cinco Vai, turma Espia Que espetáculo Olha isso aqui Ah, mandiocada Ficou realmente muito bom Memo Olha 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 isso aqui Que espetáculo Aí aqui é onde tem a opção Ou senta aqui E desce Está dando até para ver as marcas Das pisadas já aqui Na raiz da peroba Ou vai de calcanhar Encaixando aqui nas gretas Para mim, turma Aqui, ó É um caminho Que numa descida De perna Eu já desço Porém Eu sei que eu tenho Um e vinte de perna Mas para a maioria das pessoas Eu tenho certeza Que vai ser necessário Dar uma sentadinha aqui E acaba de descer E acaba de descer E, turma Deixa eu só catar isso aqui, ó E botar isso aqui nas costas Para acabar de descer juntinho Até lá na caverna da pedra rachada Pegar o enxadãozinho de mão Papá Parararara Enxadãozão Papá Ficou ruim Ficou ruim Ficadinho de mão Papá Papararara Nossa, ficou muito bom Olha Ih, ih Ah, mandiocada Que espetáculo, viu Olha A pisada está muito fácil Aqui, ó Que era o pedacinho mais estreito E difícil Porque a inclinação Estava jogando para fora Turma, espisa aqui Ó Que que é isso Está espetacularmente Aqui não tem como passar Porque tem uma pedra Tradução Tem que ir devagarinho mesmo Vai, turma Espetacular Espetacular Mesmo Que show Mandiocada Seguinte Bora continuar descendo Chegando ali no chalé Eu já volto aqui Turma, já de volta no chalé Lá no fogãozinho a gás Leiteirinha Deixa eu mostrá-la para vocês Aí, ó Leiteirinha d'água, turma Coloquei ela para esquentar Apagar a luz Para não gastar bateria à toa Na hora que ela pega a fervura ali, turma Eu jogo ela aqui, ó Faz duas ondas Esse tranque aqui fora Está mais clarinho ainda Aqui, ó Estou tomando banho Dessa forma agora, turma Enche o balde Mais ou menos Até o meio Com a água do tanquinho aqui Eu ponho ele dentro do tanque Abro a torneirinha ali E encho ele Aí agora Despeja aquela Leiteira Com a água Fervendo aqui dentro Que a água Pelo menos Fica morninha, turma Porque, olha Tomar banho direto Aqui no chuveirão Que a água fria Não tem energia Olha, turma Está doendo até o couro cabeludo Nessa época Então Pelo menos Quebrando o gelo ali Dando essa morniada Fica um espetáculo, turma E mandio, cara Deixa eu mostrar para vocês Como é que está o pôr do sol hoje Está um laranjão Ah, não é possível Que já sumiu o laranjão No tempo que eu botei água Para ferver E voltei aqui, ui Ah, que sacanagem Olha lá, turma Diminui o brilho Aí, deu para ver Mais ou menos agora Ô, turma Estava um laranjão lindo Mas foi o tempo mesmo Foi o tempo De eu tirar a bota do pé Encher o balde d'água E botar água para ferver Sumiu o laranjão Que eu ia mostrar para vocês Mas, turma Também já são 5,25 Aqui está dando essa época de verão De verão De inverno Some É a época do verão Até quase 7 horas da noite Está batendo sol por aqui Agora no inverno Dá 5,30 Solzinho sumiu Atrás da montanha E começa a vir aquele gelinho E, turma Seguinte Vou tomar meu banho ali Comer uma bananinha amassada Com aveia Com os três misturados E amanhã, turma Eu fiquei pensando aqui Aquela primavera Que eu falei para vocês Que está num caporão de mato Sem ser o jardim da primavera A do outro lado Na descida É o que a Chuchu Estava olhando Na que a gente estava Em cima do mirante das orquídeas Falou É um pedacinho pequeno Parece ter um caporão Até no pé dela Porque tem um baita De um pedrão E a pedra está suja Parece um caporão de mato Aí na ali Em cima do mirante das orquídeas Eu olhei e falei Chuchu A primavera está pertinho E a minha intenção Amanhã, turma Porque a trilha Que a gente limpou hoje A gente subiu Passou aqui Onde a gente vai construir a casa Tem a figueira de sete copas Entramos na caverna da pedra rachada Subiu Três Marias Das Três Marias Salão do Café Portal Caverna da Passagem Desce embaixo do portal Vale das Gigantes Lá do Vale das Gigantes Volta E cai nas Três Marias Direto Não volta por dentro Da Caverna da Passagem Na hora que cai Nas Três Marias A trilha vai continuar E sair lá Naquela primavera Cai de lá Vai para o mirante das orquídeas O jardim da primavera Mirante do pôr do sol Passa nas linhas de plantio E a gente consegue ver Se for a caminhada Da parte da tarde O pôr do sol Se for a caminhada Da manhã Aí nós vamos estar finalizando Com aquele solzinho Do quase do meio dia Curucucuno na nuca Curututano na nuca É isso que eu queria ter falado E mandio cara É o seguinte De coração mesmo turma Hoje eu acho que eu também estou Digerindo aqui A questão da água Mandio cara De verdade Está me preocupando Se eu falar para vocês Que eu estou Tranquilo Não estou não turma Porque assim O fluxo de água Está muito baixo Quando eu falo Do fluxo d'água Turma Não só da caverna Quem está acostumado Está acompanhando o canal Aqui há mais tempo Lembra que ali Pô Estava caindo água De monte A ponto de ter água Para encher a piscina Que ficava Num transbordo direto Tinha água Para a caixa d'água E tinha água Fluindo Passando no corguinho Lá constante O corguinho está seco É um mijico D'água Memo Só que turma Tem outra possibilidade Igual eu falei Eu não vou desistir Vamos dizer assim Porque eu não recebi Um retorno Mas acredito eu Que uma das possibilidades Que eu estava avaliando Não vai dar certo Porque realmente Tem mais de um mês Que eu estou tentando Entrar em contato Para ter o retorno E não consigo Nem o contato Então acredito eu Que lá não vai dar certo Tem outros movimentos Que eu estou fazendo Para poder Reabastecer ali Turma Porque Teve um desabastecimento De água No terreno Tanto meu Quanto do vizinho E isso que a gente Precisa solucionar Mas enfim Enquanto isso O que eu posso afirmar Para vocês turma De verdade Eu sei que a chuva Voltando A água volta Se acabar a água Isso não para eu não Mano Para Nemo Na hora Dá uma decepção Turma Mas me faz lembrar No começo Que eu não estava Com a água encanada Não tinha certeza Para pegar a água Por ela fluir Dentro de caverna Com medo De uma contaminação Quem está acompanhando O canal Desde o comecinho Aqui na Itaçú Turma Vai lembrar Todo dia Eu imbicava Na mina d'água Lá para baixo Enchia Três, quatro Garrafinhas d'água Para eu tomar água Para cozinhar Para tudo E vinha para cá Estava tomando banho Dentro do carguinho Lá Ah Mas está Bom Mas não paro mesmo Estou plantando água E vou continuar Plantando água Realmente para Independer De água Externa Do meu terreno Que venha para abastecer E sim Que consiga realmente Eu acho que Fazer essas minas Que tem aqui Estourar Mas enfim Turma De coração mesmo Mandiocada Eu estou aqui Igual eu falei Deu uma desestabilizada Na hora que eu vi Aquele tamborzinho De manhã Lá E eu estou digerindo Pensando nas possibilidades Quais ações Minhas São possíveis E dentro das minhas ações Eu sei muito bem O que eu posso fazer E vou continuar fazendo Essa é a minha intenção Aqui Somar Eu tenho que mostrar Isso aqui para vocês Turma O que você está comendo A foia da cúrcuma Que está plantada Aí Pretura O que você está mastigando A foia da cúrcuma Foguinho no rabo E turma O berninho dela Deu uma melhorada Está menos vermelhinho Do que estava ontem Mas turma Seguinte De coração mesmo Vou ali Tomar meu banho Agora Daqui a pouco A gente está juntinho Na live A sentar a cabeça Com as possibilidades De ação minha Dentro dessa Situação Com a água toda Cabeça quente Não pensa direito Então turma De coração mesmo Ajuda nós Construindo as cantinhas Ali em cima Se tudo que eu estou Compartilhando aqui Está somando Está agregando De verdade mesmo Xuxa o dedão Compartilhar E deixa o joinha Se fizer sentido Comenta como Tudo que eu venho Compartilhando aqui Está somando E está te ajudando Aí mesmo Porque turma Toda a forma De interação Aqui o YouTube É uma fonte de renda Faz o algoritmo Do YouTube Que trabalha tudo Com computador Estranho Com algoritmo Faz entender O que está agregando Isso aí pretinho Não deixa Esmerder o chiquinho Não Olha aqui Olha aqui O tanto que está babado E empoeirado É chiquinho Não deixa eles Ficar te mordendo Não Você está machucado Oi turma De coração mesmo Você está somando Com o que eu estou fazendo Aqui Ajuda não é mesmo E se você sente Que eu posso ajudar Ainda mais Clica no link Que eu sempre deixo No comentário fixado Que fica também Na descrição do vídeo Que lá tem Todos os meus serviços Falo por mim Tudo que eu venho Oferecendo para esse mundão Hoje Não só aqui Não só nos meus serviços Como na minha interação Interagir da minha ação Com esse espaço Está vindo com muito Amor e respeito Muito amor e respeito As vivas e diversas vidas Que vivem E estão vivendo a vida comigo Inclusive os seis aqui Quase trinta e quatro mil Mandiocada Que a gente já está no canal Trinta e quatro mil pessoas Que está aqui De certa forma Compartilhando Não só esse espaço Como a vida também Pelas trocas Por tudo que a gente faz Então turma De coração Eu agradeço demais E agradeço ainda mais Se lembrar de ajudar nós E se você sente Que eu posso ajudar Clica aí Que nós vai juntinho Deixa eu tomar banho ali Que senão depois Nem na live Nós não vai estar junto Tchau 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 Tchau